Tem Rodrigo Constantino, vai preparando pra mim o Consta, já tá na ponta, o Consta já tá aí, então vamos que daí tem Iago Barbosa, tem Furacão, tem Campanha Eleitoral nos Estados Unidos, Iago já na sequência, mas antes, esse craque da seleção brasileira do rádio chega pra conversar com a gente, nome dele é Rodrigo Constantino, fala Consta, bom dia! Bom dia, turma da Rádio Oriverde, não satisfeitos em fazer lobby e ingerência em outro poder e mandar recadinho por meio dos seus assessores informais na imprensa, os ministros do STF querem mesmo deixar claro que eles vão vetar qualquer mudança constitucional, projeto de emenda constitucional que retire poder deles mesmos. Olha que interessante, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que não se mexe em instituição que está funcionando, que está cumprindo bem as suas funções. Ora, nós podemos até concordar com a premissa, senhor Barroso, agora é por isso mesmo que o STF precisa de muita, mas muita mexida, não é mesmo? O STF, afinal de contas, não está funcionando bem, não está cumprindo com a sua missão nobre de ser o guardião da Constituição, porque os ministros, como o próprio Barroso, gostam de uma invasão no campo da política e se vangloriam disso. Eu derrotei aquela PEC do voto impresso, um retrocesso. Nós derrotamos o bolsonarismo, disse o mesmo Barroso num convescote comunista da turma da UNE. Perdeu o mané, não a mola. Esse é o recado. Que instituição é essa que está funcionando bem, que tem inquérito do fim do mundo, aliás, assim chamado por um ex-colega, um ministro do STF, já aposentado, que tem censura a jornalistas, prisões políticas, rasgaram o artigo 52 para preservar os direitos políticos da Dilma Rousseff, que sofreu impeachment, rasgaram o artigo 53 para criar o crime de opinião, inclusive para parlamentar que tem imunidade material, como o caso do Daniel Silveira, e tantas outras coisas absurdas feitas ao arrepio da lei, da própria Constituição. A instituição está funcionando bem para os donos do poder, para traficantes, que volta e meia são protegidos por habeas corpus ou decisões monocráticas, como no caso do Fachin, que proibiu operações policiais aéreas nas favelas cariocas sob o pretexto da pandemia, mas vale até hoje. Está funcionando bem para o Lula, que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, graças a malabarismos do Supremo. A instituição não está funcionando para o povo, para quem quer segurança jurídica, para o cidadão que preza pela liberdade e pelo respeito à própria Constituição. Agora, perguntar ao Barroso o que ele acha de uma PEC que retira, de alguma forma, poderes do próprio STF, é como perguntar a Dilma Rousseff o que ela acha do impeachment. É óbvio que os próprios ministros não querem ver o seu poder de deuses do Olimpo reduzido. Mas, para o bem da nação e para o resgate do Estado de Direito e da própria democracia, eu espero que o Congresso faça a sua parte. Mesmo que o STF depois diga, não gostei, seu pensamento é crime para mim. Ou o STF é enquadrado pelo Congresso, ou não há mais volta possível ao regime democrático em nosso país.